Música Bem, eu, 19 de março de 98, estava a trabalhar, porque eu tinha uma imprensa inova na altura, que tinha uns três anos de atividade, trabalhava sozinho, naquela altura não podia estar a acompanhar a ida a Lisboa, nem essas coisas assim, porque o trabalho era demasiado e eu tinha que conseguir dar a volta a isso. Mas estava sempre com o rádio ligado e estava atualizado e foi uma grande alegria saber nesse dia que Vizela tinha passado a ser conselho. O dia 9 de março é o dia do conselho, é o dia que Vizela faz anos de conselho, é um grande dia para Vizela. Eu, por mim, gosto muito desse dia, que é o aniversário do conselho, gosto das comemorações, mais ainda agora, que vivemos um bocadinho a festa do conselho, que há uns anos atrás, se calhar não. Por isso, acho que o dia 19 de março é um dia feliz para nós e com alegria para todos que vivem aqui o feriado do conselho. O dia 9 de março significa progresso, sim. É um dia festivo, é um dia que toda a gente aqui do conselho, basicamente, os que trabalham cá fazem enfriado. É um dia festivo, se pode dizer. Havia uma certa simpatia por Lousada. De Lousada, também acho que tinha uma simpatia por Santo Eulardo. Lousada ofereceu bastantes coisas aqui à freguesia, ainda fez umas obrazinhas. Certamente, nós aqui encostados à Vizela, que a maior parte das pessoas gostaram de passarem para o conselho de Vizela, que só Lousada, só para o transporte, de ir daqui para Lousada, era muito complicado fazer a viagem e não havia grandes horários de transporte público também para isso. Bem, queria dar os parabéns a todos que fizeram que este conselho chegasse ao que está e as pessoas que nele participaram, o esforço que fizeram, a vida que deixaram de fazer para que lutaram, sim, para este conselho se realizasse. Queria dar os parabéns a todos e ao município de Vizela por estes 22 anos, da forma que tem vindo a desenvolver e que ainda irá mais, e que nós daqui por 10 ou 12 anos podemos cá estar para ver a evolução deste conselho. Parabéns ao conselho, parabéns ao 19 de março. Parabéns ao conselho, parabéns ao conselho.